Eu canto, vocês repetem O terra samba tem uma dança que é sucesso na Bahia Dança papai, vovó e titia Se você não aprendeu, pode chegar Eu vou jogar a dança e você vai me acompanhar Vamos lá, vamos lá Um, dois, com o minitão Se joga Se joga São Paulo Balança comigo, que vá Muita com o doido Muita com o doido Vitipapara Um abraço aqui ao meu parceiro Um cara que sempre levantou E adora, gosta, ama E tá sempre presente nos carnavais Betinho, alô Betinho da Band Estamos juntos sempre, sempre, sempre Vamos embora O terra samba tem uma dança que é sucesso na Bahia Como é que eu moro agora? Dança papai, vovó e titia E se você não aprendeu, quebra E quebra, e sabe comigo, cabelo, bonito Eu vou jogar a dança e você vai me acompanhar Aí Toma pro mundo dançar Muita com o doido Se joga Muita com o doido Faz um movimento que a galera vai te acompanhar Muita com o doido Muita com o doido Faz um movimento que a galera vai te acompanhar Muita com o doido Faz um movimento que a galera vai te acompanhar Muita com o doido 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 Então escapa pai, vovó e titia Vinícius, pode chegar Eu vou jogar a dor se você vai me acompanhar Eu vou jogar a dor se você vai me acompanhar Se joga Bunda com o dovo Bunda com o dovo, vai colar com o dovo Faz um movimento que a galera vai te acompanhar E você passa, anda, pode se saltar Deixa seu corpo, deixa o balançar Balance seus braços, jovem para o ar Bata na palma, você vai gostar Bunda com o dovo, vai colar com o dovo Faz um movimento que a galera vai te acompanhar Bunda com o dovo Bunda com o dovo, vai colar com o dovo Bunda com o dovo, vai colar com o dovo Segurita Bunda com o dovo, vai colar com o dovo Voice over Alogia Alogia Alogia